Música Esse sapato aqui Ainda que tá sendo pesado Tá empatando o vento Deixa eu botar uma foto com o homem aqui Tá gravando o vídeo, né? Calma, meu amor Obrigado, viu? Ô, meu filho, amém Obrigado, pelo carinho Ô, rapaz, obrigado, viu? Fala a gente, tem acompanhado a gente, olha Grande cristão, obrigado Bom trabalho, viu? Bom trabalho, viu?